Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games e neste vídeo galera eu trago para vocês a quest completa da Ceres no Dark Souls 3 então vamos começar após descobrir a fortaleza de Faron você vai encontrar a Ceres no santuário do elo de fogo converse com ela é importante dizer antes da gente começar que você não poderá conversar com a Rosária em nenhum momento do game beleza galera senão você não vai conseguir completar a quest da Ceres dito isso então vamos lá sim bom você é um um dos não acredito eu sou Ceres do Sol de Rounds de Sons de Pagos servante da Divinidade o trato de todos nós temos a trato de todos nós mas um trato de solitário Após falar com Ceres, seguindo pela fogueira Velho Lobo de Farron como mostrado no vídeo, haverá uma parede ilusória. Bata nela para pegar as cinzas de Caçador de Sonhos. Logo após, volte ao Santuário do Elo de Fogo e entregue as cinzas para a serva do Santuário. O que aconteceu? Diga-me, para o Sport. Oh, sim, entendi. Clingindo aos sonhos de sonhos neste mundo morto, oi, a tristeza. Deve chegar de um que é mais loucante. Você não concorda? Logo em seguida, volte ao Santuário do Elo de Fogo e converse com Siris. A cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the Moon upon your journey. If you should acquire assistance, use my sign. Blessing of the Moon upon your journey. If you should acquire assistance, Blessing of the Moon. A partir deste mesmo local, retorne. Haverá um sinal de invocação deixado por Siris. Aceite e ajude ela a matar o espírito sombrio. Corroxine, cheque-lena-flexe-la. Pequeno, cheque-lena-flexe-la. Aceite e ajude a mão. Arrancule o procurador. Assim. Obrigado pela sua amigna assistência. A descer da Mua no seu caminho. Logo em seguida, volte ao Santuário do Elo de Fogo e converse com o Siris. Hum. If you require help on your travels, I offer you my sign. Blessing of the Moon upon your journey. If you require help on your travels, I offer you my sign. Blessing of the Moon upon your journey. Derrotando os chefes, a Grande Madeira Apodrecida e Aldrich, volte no local onde você derrotou a Grande Madeira Apodrecida e aceite o sinal de cooperação de Sirius. I finally found you. Just as I promised, Grandad. Remember? Good night, Grandad. Logo após, volte ao santuário e aceite a ajuda dela. Oh, there you are. I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last, my grandfather will rest in peace, and I can die. But there is one last may I take a vow. To serve you as a knight. Oh, I am most grateful. I, Sirius, do hereby serve as your faithful knight. Wherever, whenever I am needed. My loyalty shall never waver. Blessing of the Moon upon your journey. If I may ever be of assistance, I am your knight forever and true. Blessing of the Moon upon your journey. Seguindo o caminho como mostrado no vídeo, você encontrará o escudo deixado por Sirius no túmulo de seu avô. Então, pegue o item. Antes de enfrentar o chefe armadura do matador de dragões, você encontrará o sinal de Sirius próximo à entrada. Invoque-a e mate o chefe com a ajuda dela. Invoque-a e mate o chefe com a ajuda dela. Você também encontrará o sinal de Sirius perto da entrada antes de enfrentar os príncipes gêmeos. Então, invoque-a e mate o chefe com a ajuda dela. Invoque-a eСmulti-AN. Marque minhas palavras, Asher-1. Você resta... ...entre os acusados. Logo após, volte ao santuário do elo de fogo e vá até o túmulo do avô dela. Você encontrará o corpo de Ceres junto com o talismã do sol ausente, então, pegue o item. Bom galera, e por enquanto é isso, essa foi a quest da Ceres. Mais uma quest com o final triste. Não esqueçam de me dizer o que vocês acharam desta quest nos comentários deste vídeo. Para reforçar, eu vou deixar a quest completa na descrição logo abaixo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Para muito mais sobre Dark Souls 3 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games, em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.